O Tassi ta afundo, eu vou dar... O Tassi ta afundo, eu vou dar... Nossa senhora velho, filha da puta, mais um aí Chibber, chibber, chibber Oitenta dele Porra, mano Quase que quebrou meu pulo e já quase quebrou Bora, buscar um repô Porra, posso fazer isso com o campeão não? Fudeu Como é que vai trazer outro titulo pra nós? Puta que pariu, rapaz Caralho, liga pra polícia, pode me prender, gente Caralho, foi mal, meu irmão, caralho, bate na madeira Pelo amor de Deus, não quebra isso não, meu Deus Caralho, olha uma joia Granada Lá vai cá Tem trap, trap e meio Aladim, aladim clear, aladim clear Tem alguma coisa, mano Vai para o último jogador vivo Trai um bom dia, tá? Let's go, korea Tem que sair, mano Ai, nossa, korea Hum, vão abrir dois juntos Ixi, esse f*** do korea KOREA Caralho, eu vou pro c*** da p*** Sexto player, Adai, sexto player, sexto player Sexto player, sexto player, sexto player Ok, vou entrar por um... Que fazer todas as bangas com as bangas? Ok, vamos esperar um pouco, você escuta então a gente faz Vai, 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 vai Meu Deus, soltei Raul Meu Deus, soltei Raul Não, mas mas... Bora, arpa, bora Já tem um caio, não faz saque em cara Tô vendo a ult, pera Me, 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 me Depende muito o kill, cara Passou, xerola, afastrou aí 1, 2, 3, 4 Não, não quero ser um xerola, pra p*** do mano Eitaaa É um gênio, cara É um monstro Ai também Ai também Quando você faz um videoclip, ai você manda assim Ah, é isso, a droga RATINHO VAMO Incrível, cara Eu vou ter que gritar isso Não Pra direita Pega em portal, guys Tá, vou esmocar Tá, vou esmocar Um minuto, dois Aos nossa homens Torceram um inimigo, um jogador vivo Não vai me contrair no seu Véio 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 aqui morreu portal fechado atravessando gastam 30 segundos vou te pé mano eu resolvo isso foi desagradável a cara é muito virgem que isso caralho que isso esse boneco é uma loucura é o charola? não sei se é ele rodinho entro entro no bombe no bombe no bombe pesquero vai tomar no cu eu esqueço que é ele porra 90 3 modos pode ter esgoto não sei não tem visão de nada pode ser atrás de você eu morri acabou um round eu sou muito ruim eu sou muito ruim eu sou horrível eu sou muito ruim eu sou um genio não poderia ter melhor um mestre os dois mas é não tipo ele me matou aqui vai gritar vai gritar vai gritar baguncei baguncei a cabeça baguncei a cabeça baguncei a cabeça do cara dei tp não ouviu a bang do ioru é invisível até ela quicar na hora que ela quica na parede o cara escuta e vê ela aí eu joguei a bang do ioru ai ai o e faquinha boa e e e e o cara tá me acabando comigo filho ó no último round de ariane coreano mano não é possível não tá pegando eu botei menos oitenta eu botei a a mira lá no ponto de exploração 4 meu deus coreano a mercada de mercado para jogar uma faca onde você tá e me desabilitar vou ficar triste eu vou tentar pagar para você mano é só já se você vai mais uma